Você com certeza ficou curioso pra saber quem é a Global que namora o ator Murilo Benício que vive o fazendeiro Tenório em Pantanal. Pois é, a possível relação foi exposta por ninguém menos que Luciano Huck na final do Dança dos Famosos no Domingão com o Hulk. Pois é, segundo Luciano Huck, Murilo Benício vive uma ponte aérea bem longa entre o Brasil e a Inglaterra, onde mora Cecília Malan. Cecília Malan é filha do ex-ministro do Brasil, o Pedro Malan, e é correspondente da Globo na Europa. Vive entre Londres e Paris e Murilo Benício parece que está seguindo os passos dela. Cecília é mãe de Olivia, foi casada com um francês, e hoje dizem que essa relação parece que vai durar um bom tempo. Eu achei que eles formaram um bonito casal. E aí, concorda? Discorda? Gostou de saber da novidade? Curte, comenta, bloco social. Tchau, tchau.